Música Aqui no bairro todo mundo sofria, os carros não chegavam na porta para sair, tinha que usar sacola, nem saia de casa com criança pequena e agora está perfeito, esgoto, água, tudo direitinho, o carro na porta, mas o que mais emociona é que o pobre e o rico tem o direito a saneamento básico, né? Música E a valorização da terra era 4 mil, passou por causa da água, chegou a 9, 9, 10 e agora é 30, 35, no mínimo, sem casa, né? Só o terreno, no caso é 40, 45. Música 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 Música